Capítulo 591, Grande Matriz de Teleporte de Domínio Espiritual Tradução, Cabelos do Mal Revisão, Y. Young Q. C., Bru Se eu usar a segunda opção, quanto de essência de sangue de coração será necessário? Jaufeng perguntou. Grão Mestre Wei falou, pelo menos um baril para alcançar o efeito desejado. Mas, se for usado demais, pode causar o oposto e atrair a percepção das baleias do oceano sem fim. Um baril. Sem problemas. Jaufeng respondeu sem pensar muito. Traços de surpresa passou pelos olhos do Grão Mestre Wei. Aos olhos de Jaufeng, um baril de essência de sangue do coração não parecia muita coisa. Pensando até aqui, o Grão Mestre Wei olhou para Jaufeng com um olhar um pouco mais caloroso. Irmão Zhao, se você puder fornecer um baril dessa essência de sangue, não cobrarei nada pelo conserto do navio. Grão Mestre Wei disse com entusiasmo. Jaufeng não pode deixar de rir. Ele não esperava que esse Grão Mestre Wei também estivesse muito ansioso pela essência de sangue do coração de baleia. O cultivo do Grão Mestre Wei estava no estágio intermediário do pequeno reino núcleo da origem, então essa essência de sangue seria de grande ajuda para ele. Combinado? Jaufeng assentiu e concordou. A quantidade de essência de sangue do coração de baleia em sua cabaça espiritual verde pode encher uma grande sala do tamanho de dezenas de barris. Afinal de contas, a baleia que Jaufeng matou era enorme, e seu nível existencial estava próxima do reino vazio espiritual. Um sorriso apareceu no rosto do Mestre Wei depois que Jaufeng concordou. Logo depois, os dois começaram a discutir os detalhes específicos do conserto e atualização do navegador dos céus Trovão Azul. Irmão Zhao, este navio tem propriedades dos atributos água e relâmpago, forte compatibilidade com a água, resistência à corrosão e ótimo em camuflagem. Grão Mestre Wei analisou. Jaufeng estava muito satisfeito com a estrutura do navegador dos céus. Seus atributos se encaixavam bem com sua linhagem da água e do gelo, e com sua origem verdadeira do vento Trovão. Certo então, vamos manter os atributos água e relâmpago como sua estrutura de base. Grão Mestre Wei determinou o primeiro ponto, então começou a falar sobre a melhoria do desempenho. Não precisamos aumentar muito o tamanho do navio nem aumentar seu poder de ataque, mas sim sua velocidade e defesa. Jaufeng apresentou suas ideias. O principal papel do navio era para sua rápida locomoção e um tranquilo local de cultivo. Ok, já que não quer expandir o navio, realmente é possível maximizar seu desempenho, como velocidade. Grão Mestre Wei assentiu. Depois de determinar a ideias e a linha de básica de reparo, eles seguiram sobre os materiais. A escolha dos materiais também foi dividida em vários aspectos, e Jaufeng escolheu os melhores materiais propostos referente à segunda opção que escolheu. Suba algumas estatísticas, o valor total necessário para a reparação e atualização do navegador dos céus foi astronômico, qual fez o Grão Mestre Wei a ficar secretamente surpreso. Exceto por algumas facções duas estrelas ou res do reino vazio espiritual, ele basicamente não viu nenhum soberano gastar tanto de uma só vez. No entanto, a pessoa que ele viu desta vez era apenas um jovem no meio passo do reino núcleo da origem. A origem deste jovem provavelmente não é simples. As palavras e ações do Grão Mestre Wei se tornaram mais solene. Quando saíram do hotel, o Grão Mestre Wei perguntou a Xiao Ma sobre a identidade de Jaufeng. A identidade de meu empregador é muito misteriosa. Quando na arena do oceano vazio, até mesmo os gênios de Terra Santa tomaram a iniciativa de conversarem com ele. Xiao Ma disse em um tom de orgulho, até exagerando um pouco. Domínio Espiritual Terra Santa Grão Mestre Wei respirou fundo e não se atreveu a relaxar no conserto do navio. Dentro do hotel Jaufeng sentou-se de pernas cruzadas, calmamente em compreensão enquanto absorvia completamente a aura do reino dos sonhos da era antigo em seu corpo. A aura do reino dos sonhos da era antiga pode fortalecer meu corpo e linhagem, e até mesmo tem uma semelhança com as horas de linhagem das 10 mil raças antigas. Se eu continuar absorvendo isso por um longo tempo... Jaufeng estava cheio de expectativas. Depois de deixar as ruínas do sagrado até agora, seu poder de linhagem se tornou duas ou três vezes mais forte. Embora o efeito da aura do reino dos sonhos da era antiga tenha diminuído conforme seu corpo e linhagem melhoravam, seu tempo no mundo dos sonhos também aumentaram. Antes de avançar para o reino núcleo da origem, eu primeiro devo melhorar meu corpo e linhagem ao máximo com a ajuda da essência de sangue e do reino dos sonhos da era antiga. Jaufeng criou uma meta. Por ele ter acabado de avançar para o meio passo do reino núcleo da origem há pouco tempo, não era realista alcançar o reino núcleo da origem em um curto espaço de tempo. Meio mês depois O reparo do navegador do Céus Trovão Azul atingiu 50%, e após a conclusão da reparação, viria a atualização. Do outro lado, o plano de Jaufeng em melhorar a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados e a comprar de materiais seguiu de forma ordenada. Para a compra de muitos materiais preciosos, ele também teve que vender muitos de seus recursos preciosos dentro de seu anel de ferro antigo. As montanhas de recursos preciosos dentro de seu anel de ferro antigo tiveram uma diminuição acentuada. Dos quais, o reparo e atualização do navio consumiu de 30 a 40% do dinheiro, enquanto os outros 60 a 70% foram gastos na grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. Em um piscar de olhos, Jaufeng já havia ficado no Palácio Espiritual do Oceano Vazio por quase um mês, e durante esse tempo ele havia deixado os assuntos triviais sob responsabilidade de Xiao Emia e Lou Lanzi Sui. Independentemente se era ele ou o líder de templo-esqueleto, ambos tomaram esse tempo para melhorar suas forças. Pois apenas eles dois estavam cientes da perseguição mortal que enfrentavam. Varg Já o Feng cuspiu um pouco de sangue e seu semblante se tornou ligeiramente pálido, mas imediatamente fechou os olhos e circulou seu meio passo de origem verdadeira e começou a absorver a aura do reino dos sonhos da era antiga. Miau, miau O pequeno gato ladrão apareceu em seu ombro e também começou a absorver as horas remanescentes. Vlu Vlu Ao mesmo tempo, o homem e gato mergulharam em um grande baril, se encharcando de essência de sangue do coração de baleia. Isso ocorreu por quase um mês, e o nível existencial e a linhagem de Jaufeng haviam significativamente melhorados. É, comparado com meio mês atrás, se tornaram ainda mais puros. Infelizmente, o efeito da essência de sangue enfraqueceu bastante. Já Jaufeng suspirou ligeiramente. Seu corpo e força vital estava totalmente comparável ao Grande Reino Núcleo da Origem, um pouco mais forte que a de um Lorde Soberano comum. Além disso, o fortalecimento de seu poder de linhagem lhe trouxe grandes benefícios. Por exemplo, o uso de algumas pudarussas técnicas secretas de combate agora se tornou mais profunda e controlada. Sua fundação também foi melhorada, dando-lhe um maior potencial e velocidade de cultivo. Já Jaufeng também sentiu claramente que seus sentidos haviam se tornado mais poderosos, e a taxa de conversão de seu meio passo de origem verdadeira cada vez mais rápido. A compreensão da destruição roxa do vento e relâmpago de sua herança do vento e relâmpago também se tornou mais rápida do que antes. Neste dia, o navio foi completamente reparado e atualizado e, próximo a um lago no Palácio Espiritual, Jaufeng viu um novo navegador do Céus Trovão Azul. No lago, Havia um navio metálico cinza azulado coberto por uma gama de delicadas matrizes e emanando um brilho frio, de cerca de uns 105 metros de comprimento e dividido em dois andares, com um deck de observação no topo. De longe, parecia um enorme tubarão, emitindo vagamente uma aura aterradora de um antigo ser marinho. Jaufeng deixou sua tripulação entrar e se familiarizar com o navio. Ué! Uma fina camada de ondulações de água e arcos elétricos apareceu na superfície do navio, constantemente fluindo por entre o casco, deixando esse navio pirata ainda mais misterioso e nobre. Depois de alguns testes, a velocidade do navio aumentou por duas ou três vezes, se aproximando da velocidade de voo de um Lorde Soberano. Em termos de defesa, ele pode suportar ao mesmo tempo o ataque de vários soberanos comuns. Grão Mestre Ué disse e sorriu. Jaufeng inspecionou todo o navio, tanto dentro quanto fora, e descobriu que havia sido grandemente fortalecido. Era como um enorme tubarão de ferro, muito melhor que navios do oceano sem fim comuns. A sensação metálica, suavidez e frieza do casco do navio tornarão-se mais forte e as matrizes eram precisas e delicadas. Neste mesmo dia, Jaufeng deixou a tripulação se acostumar ao navio e deu um jarro de essência de sangue do coração de baleia ao Grão Mestre Ué. Irmão Jao, você criou esse belo navio apenas para viajar pelo oceano. Grão Mestre Ué estava curioso sobre a identidade de Jaufeng, pois se fosse uma pessoa normal, ele gastaria todo o total do navio em recursos para o autocultivo. Não é realmente nenhum segredo, eu preciso dele para chegar até outro domínio espiritual. Jaufeng disse Você está dizendo que quer deixar o território da Terra Santa do verdadeiro marcial e entrar em outra Terra Santa. Grão Mestre Ué ficou surpreso. Era extremamente longe a distância entre uma Terra Santa e outra. Irmão Jao, desde que você conheça alguns gênios da Terra Sagrada, porque você não tenta usar a grande matriz de teleporte de domínio espiritual e viaja direto para outra Terra Santa. Com isso, você poderá economizar muito tempo. Grão Mestre Ué disse surpreso. De sua perspectiva, o histórico de Jaufeng não era simples, e podia até estar relacionado aos domínios espirituais Terra Santa. Grande matriz de teleporte de domínio espiritual. O coração de Jaufeng se moveu e de repente ele se lembrou das linhas pontilhadas especiais entre os três Terras Santas que havia em seu mapa. Se eu não estiver errado, essas linhas pontilhadas são a trajetória das matrizes de teleporte de longa distância. Jaufeng não pôde deixar de se sentir animado. No entanto, ouvi dizer que o preço para usá-las é enorme, mesmo para essas matrizes comuns, e apenas uma quantidade limitada de pessoas tem a qualificação de usá-las. Grão Mestre Ué acrescentou. Mesmo assim, obrigado. Jaufeng tinha uma ideia para isso. Como seu destino final estava muito longe, se ele pudesse usar a grande matriz de teleporte de domínio espiritual, ele poderia economizar pelo menos metade do tempo. No mesmo dia. Depois de procurar pelo palácio espiritual, Jaufeng finalmente encontrou os dois gênios da Terra Santa. Jang Fan e Shen Yilin haviam se hospedados em uma área VIP de um hotel oficial do Palácio Espiritual do Oceano Vazio. Logo os dois receberam Jaufeng. Grande matriz de teleporte de domínio espiritual. Jang Fan e Shen Yilin se entreolharam, ligeiramente atordoados, e imediatamente balançaram a cabeça decididamente. Mesmo nós não temos acesso a ela e só podemos usar as matrizes de teleporte comuns. Você tem que saber que meu mestre é um ancião da Terra Santa e o mestre de Jang Fan é ainda mais poderoso. O alto e magro Shen Yilin disse desculpando-se. Ele queria dizer que, mesmo com seus antecedentes, eles só podiam, de vez em quando, usar matrizes de teleporte comuns. Matrizes de teleporte comuns podem enviar uma pessoa para qualquer lugar entre os diferentes palácios espirituais do Oceano Vazio e até mesmo para um domínio espiritual Terra Santa, mas isso é limitado apenas aos membros centrais de cada Terra Santa e, para se fazer isso, precisa da permissão de um ancião. Jang Fan balançou a cabeça e disse. Embora Jaufeng esperasse por isso, ele ainda ficou um pouco desapontado. Ele não era um membro de uma Terra Santa, e ele não tinha uma poderosa e profunda origem. Ele nem mesmo era elegível para usar as matrizes de teleporte entre os palácios espirituais do Oceano Vazio. Além disso, esses dois não tinham muita conexão com ele, então não estariam realmente dispostos a ajudá-lo. Obrigado, e sairei primeiro então. Jaufeng deixou a área VIP sob os olhares sem emoção dos dois gênios da Terra Santa. Embora a qualificação da linhagem deste Jaufeng seja boa, ele não possui um poderoso histórico ou um poderoso ancião por trás. Seu futuro definitivamente não irá interagir com o nosso. Shen Yilin sorriu. Jang Fan suspirou. Se eles fizessem algum esforço, haveria uma pequena esperança para esse assunto. Mas como gênios do núcleo, eles tinham uma visão ampla e não eram otimistas para o potencial futuro de Jaufeng. Então não planejavam tornar seu amigo e, portanto, não se incomodaram com esse assunto. Jang Fan suspirou. Jang Fan suspirou. Jang Fan suspirou. Jang Fan suspirou.